E aí galera, tudo bem? Como vocês estão? A gente hoje vai trabalhar verbos. São os 50 verbos mais usados em inglês. Só que eu vou dividir em etapas. São 5 etapas de 10 verbos. Hoje a gente vai fazer, trabalhar, fazer ou trabalhar, a parte 1. Verbo to ask. Perguntar. No passado ele fica, asked. Exemplo. I want to ask you a question, if you don't mind. Eu quero te fazer uma pergunta, se você não se importa. Já no passado, eu tenho essa seguinte frase. Bill impatiently asked if he could finally eat the cupcake. Bill impatientemente perguntou se ele poderia finalmente comer o cupcake. Ou seja, comer aquele bolinho de pote. Cupcake é bolinho de pote. O famoso verbo to be. Ser ou estar. No passado ele fica was e were. Singular e plural. I am very happy. Eu sou ou eu estou muito feliz. No passado eu tenho essa frase. Elizabeth was your student. Elizabeth foi sua aluna. Outro exemplo, sendo no passado. John and Carl were rude. John e Carl foram rude. Eles foram mal educados. Eles foram mal criados. Rude significa também mal educado. To begin. Começar. No passado fica begin. Began. Exemplo. We are really begin. Nós estamos prontos para começar. They began to work on the road three months ago. Eles começaram a trabalhar na estrada três meses atrás. Então begin é passado. Begin é presente. Verbo to believe. Significa acreditar. No passado fica believed. Exemplo. Always believe in yourself. And be the confident, optimistic you. Always believe in yourself. Acredite em você mesmo. And be the confident, optimistic you. E seja confiante e otimista com você. He believed in the words of his friends. Ele acreditou nas palavras dos amigos. Próximo verbo. É um verbo que todas as mulheres gostam. É o verbo comprar. No passado fica bem diferente. No presente é to buy. No passado ele fica bought. Exemplo. Mary loves to buy gifts for her family. Mary ama. Mary adora comprar presentes para sua família, para os seus parentes. Uma frase, um exemplo de frase no passado. Ted bought a new bike for his nephew. Ted comprou uma bicicleta nova para o seu sobrinho. Verbo to call. Pode ser ligar ou chamar. Sempre é direcionado, é bem usado para usar o telefone, para ligar. No passado ele fica called. It's not right to call the police unnecessarily. Não ligue. Não é certo ligar para a polícia desnecessariamente. It's not right to call the police unnecessarily. Não ligar. Não é certo ligar para a polícia desnecessariamente. A próxima frase é uma frase no passado. The school principal called the mother of the sick students. The school principal. Traduzindo isso aqui seria o diretor escolar. O diretor da escola ligou para a mãe do aluno doente. Verbo to do significa fazer. No passado ele fica did. Exemplo. John likes to do schoolwork. John adora fazer atividade de casa, tarefa de casa. No passado. Rose did all the medical evolutions. Rose did all the medical evolutions. Rose fez todas as avaliações médicas. Todos os exames médicos. Lá eles utilizam muito avaliação médica em vez de exame médico. Verbo to drink. Significa beber. No passado fica drank. Presente. Drink. No passado drank. Exemplo. No presente. I like to drink soda. Ou seja. Eu gosto de beber refrigerante. Soda. É o nome utilizado para refrigerante. Os falantes da língua inglesa. No passado nós temos a frase. Bob drank a lot of water playing football. Bob drank a lot of water playing football. O Bob bebeu muita água depois que jogou futebol. Então depois de futebol ele foi com muita sede. Então é bebeu, drank a lot of water playing football. Verbo to eat. Significa comer. No passado fica ate. Presente, eat. Passado, ate. Um exemplo aqui no presente. Children love to eat sweets before lunch. As crianças amam. Elas adoram comer doces antes do almoço. Lunch significa almoço. O exemplo aqui no passado seria. My grandmother ate all the chocolate cake on the table. Minha avó comeu todo o bolo de chocolate que estava sobre a mesa. To feel. Significa sentir. No passado fica felt. Exemplo. I feel bad when I travel. I feel bad when I travel. Eu fico mal quando eu viajo. A gente às vezes viaja e fica com enjoo com aquele negócio. Aquele peso na cabeça. A sensação ruim. Então I feel bad when I travel. Esse foi o exemplo estando no presente. No passado nós temos. John felt his conscience hate. John felt his conscience hate. John sentiu sua consciência pesar. Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado pessoal por ter assistido o vídeo. Qualquer dúvida é só chamar no meu PV. E todas as nossas atividades estão no meu site. www.andrealuisleite.com.br Beleza? Valeu!